Olha, o título desse vídeo poderia ser Lopes da Fama jogou com a Melane e colocou a gente nas quartas de finais da Heroes Cup, mano. Essa partida que vocês vão ver agora tem que ser uma partida perfeita, porque a primeira a gente não entrou, né? Então, cara, só sobrou a segunda partida e eu que não sou besta, né? Já liguei pro Lopes aí, Lopes, tá fazendo o quê? Vai ter alguma coisa hoje? Não, grito, tô livre. Então vem cá, bora jogar o campeonato com a Melane. O cara entrou de suporte e amassou, mano, não tem condição, velho. Bora analisar aqui como é que foi essa partida e ver só o no tático que o meu time deu, né, cara? Bele estratégia que a gente montou. Deixou dar play. Lembrando, canal do Lopes na descrição e canal dos membros do meu time na descrição. Ó, a nossa cara é o Pochinoque, né? Vê se vem cara, tá? Vê, 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 coladinho. A Razal já perguntou se vem cara. Ah, desceu reto, desceu reto. Desceu reto, mas, né? Cara, tipo, de início, velho, é... 80% de certeza que vem cara com a gente. Mais a calda de loot de vocês, rapaziada. Só que dessa vez aí, rapaziada, caiu o cara de Mazeletti, né? Com a gente Pochinoque e ninguém caiu, ó. Mas aí eu passo a calma, você escutou? Tipo, ó, vamos lutear rápido porque os caras de Mazeletti vai querer ruxar na gente, né? Então, total atenção. Agora a divisão de loot, ó. Você vê no minimapáquio aqui, cada um se divide, ó. Cada um pro seu canto. E é isso, ó. Fazendo a divisão de loot. Só que nessa divisão de loot apareceu o cara com a gente, velho. Vai que a gente pegar um na boa avançada. Apareceu um cara, ó. Olha a esquerda aí, meu. Aí, Cazello, Cazello, Cazello. Encostou, encostou. Ó, o Lopes lá na frente, metendo bala. Um tiro, um tiro, um tiro. Dá pra avançar fazendo gelo? Biola, deitou, Biola, deitou. Tô aí, tô aí, não conseguiu. Bora, 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 bora. Finaliza aqui o... Ó, tem mais cara no celeiro. Pega gelo aí, pega granada. Mais cara no celeiro. Esses caras são os caras de Mazeletti, mano. É os mesmos caras que estavam em Mazeletti. Cadê o resto, ó, Biola? Tô vendo ninguém, Biola. Tô vendo ninguém em cima. Tô na casa do God, eu acho que não. Ó, o Lopes passou a informação. Vara, tô com o CB, ó, tô... Todo mundo junto. Esse aí foi franquia, esse daí. Pode vacilar essa partida, ó. Todo mundo coladinho. É, o Restor foi na esquerda. Eu vi um atirando na esquerda. Não sei se acelerou o caso da lojinha. Só que, rapaziada, o que é que acontece, mano? Os caras caem por um nó, que muitas vezes os caras correm, tá ligado? Tô com um, tem um futebol, tem um futebol, cara? Não, não, não. E a mesma coisa foi agora. Apareceu só um cara e os outros, ó. Ah, também compensa mais ficar aqui, não. Bora, 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 bora. Ó, o Razal já passou a cá, ó, de se posicionar. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Sai igual a Zé, é uma aqui, né? Tô matando, né? Ó, tá acionando. E a safe tá pra cá, mano. A gente vai se posicionar aqui na garagem, né? Os caras que foram mais elétricos. Já também, Razal. Eles foram mais elétricos, FAC, e vieram puxar aqui. É, o cara ainda tinha... Agora faz a marcação, né? Me mandou mensagem, é... A gente começa a partida. Ó, a marcaçãozinha aqui é só o Lopes cima do murro. Tô na minha marcação, ó. Rapaziada, ó. Na marcação apareceu o cara, velho. É incrível. Na marcação do B, ó. Vindo mais ou menos de set horas. Subiu o Guarita, já? Não. Tem um árvore e outro no G. Passando no aberto, tem um suporte. 40, 40 no do G, a rocha. Tá querendo sair, vai querer avançar, velho. Levei um, levei um, levei um. O cara quer avançar de todo jeito, viu, mano? Finalizando. Quebrando gel de suporte, suporte. Tá querendo passar. Tá avançando 40, 40 no suporte. Já tô avançando pra esquerda. 40, 40 nele. Tem dois no chão, tropa. Dá pra agressivar. Quebra gel vermelho, árvore esquerda. Aquilo vermelho, tropa. Escuta a calda dele. Rapaziada. Você vai ver agora, mano. Olha a inteligência, cara. Olha a inteligência do Tony em tomar atitude, né? Atitude de que ele vai avançar um gel, cara. Vai fazer uma granada. Que vai fazer total diferença, mano. Praticamente vai abrir caminho pro meu time contra-atacar esse squad, mano. Olha só o que o Tony vai fazer. Tem um gelo vermelho nessa positiva aqui. Dá pra quebrar gelinho, hein, viu? Calma aí. Você vê que... E só avançar aí, fazer granada. Meu time tá focando pela esquerda. O Rosel já desceu mais pra... É agora que o Tony vai tomar atitude. 49 no que tá tentando avançar. Tô quebrando, sai, sai. Ó, meiai muito mercado. Rádio, rádio, rádio. 50 e outro mundo já viu. Praticamente essa granada definiu esse... Esse pato de batalha aí, ó. Essa trocação. Deitou dúvida, o Rosel já tá agressivando. O Tony vai junto. Tem que enxuntar o Tony. 71, 61 que tá avançado aí. Ó, o Lopes lá atrás dando suporte. Fazendo granada. Sem de granada. Não detei ninguém. Tá, Lopes e vi o suporte lá atrás. Tô sem gelo, Tony. Vamos quebrar, Tony. E aí, tem gelo roxo, marcado. 61, detendo. Ah, tá correndo. Jera, rapaziada. Tá aí, ó. Matamos o squad. E vocês acham que acabou, rapaziada? Não acabou não, meu amigo. Vai aparecer mais o squad agora. Tem cara lá na casa do God já, velho. Não deu muita bala. Tomei pra arma não. Não dá pra salvar se tiver gelo, Tony. Vou fazer, ó. Controcação... Não tem gelo, não tem gelo. Já deu um de 50 e tô descendo. Já tem pistola. Fica parado. Cuidado. Acho que eu vou morrer, velho. Devei, ele deu o mercado. Ó, o Biel deitou. Vai subir? Finalizar. Tem que avançar, velho. Tem que avançar. Tô sem gelo, tô sem gelo. Vai não, vai não. Relax, relax. Finalizei, finalizei. Hum, deitaram o Biel. Ah, caracosa. Ai, desgredo, hein? Deitaram o Biel e finalizaram, cara. Tô indo com o Lopes, trope. E o Biel passou a calma com o Caracosa, né, mano? Também aqui em sanduíche. Tem cara de cima do morro e tem cara de baixo. Cuidado da antena, velho, velho. E a nossa decisão, mano, foi pegar os caras de cima. Beleza. Vou. Em cima, em cima, em cima. Na árvore. Gelo branco. Não pode cair, não pode cair. Engola esses caras logo, velho. Tô pegando uma arma de roxo. Ah, um tiro, velho. Tô vindo lá. Ah, o cara é mira aqui, pô. Puxou, eu sei, velho. Um tiro, um tiro, um tiro. Não tô muito meado, velho. Muito meado, um tiro, Guitânio. Ah, mano. Um tiro esse de... Embaixo. Coça, coça. Arrasar ele, Lopes, de pé, mano. Matar esse dá pra clicar. Muito meado, muito meado, Lopes. Só com isso. Sem visão, sem visão. Aí, Lopes, eu tiro no branco. Lopes encostou, ó. Vamos, salvo, vamos, salvo. Olha aí, porra. Vou jogar a gente, rapaziada. Um tiro, né, mano? Vocês viram a importância? Isso aqui, mano, que vocês viram agora... É bem do que eu peço para o meu time, né, velho. Quando o parceiro cair, mano, tem que encostar pelo menos dois, né? Porque um tem que salvar e o outro tem que dar a couve. Olha só qual que foi a atitude do Lopes e a atitude do Arrasar. Muito bem, Arrasar, Lopes. Só com isso. Sem visão, sem visão. Lopes vai encostar. Arrasar vai encostar também, ó. Arrasar salvando e o Lopes dando culpa. Tá, 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 tá. O termínio saque é perfeito, cara. Um tiro, né, bro? Tá chegando, tá chegando. Cuidado, já mais. Sem kit, sem kit. Tô sem... Tô sem... Tô sem... Tropei pistola, tropei pistola. Tem um disparo chegando, só que o squad não rushou, cara. Conseguiu matar a squad aqui de boa. Pode ser mais drop? Pode querer. Tô sem gelar. Agora a gente voltou pra marcação, ó. Fazer a marcação aqui. Muito kit comigo. Sem granada também. Zero kit também. Tô soltando. Pronto, rapaziada. Fechou a safe. Hora de rotacionar. Estamos em três. Aquele duo, né, mano? Estamos com boa quantidade de kill, mano. Então a gente não tá tão alto. Acho que é do solo, Biel. A safe fechou lá pra pack, ó. Tamo aqui rotacionando. Era solo, Biel? Tá, acho que era solo também, né? Hum, visão. É, o cara que matou o Biel é do solo. Da negativa da direita, percentual. Ó, rotacionando. Chegamos aqui nessa casa. Tô vindo de boa. É que ninguém veio, pode tá vindo de boa, né? Mac save, Biel. Olha aí a safe, ó. Eu só não tô vendo o turno mesmo. Pra ver qual que vai ser a decisão deles, né? Vamos avançar aqui, viado. Depois, esquerda, dependente dessa direita. Razeu quer avançar no muro. Tá de duas alpes, Biel? Não, só uma. Lopes de uma... Tem mim. O cara vem na minha esquerda, na minha esquerda. Eu acho um solo. Razeu acha muito caro, vai ter coitinho de outros, cara. Ele parou, mira muro e avançou casa quebrada, viado. Vou encostar negativo aqui, beleza. Joga negativo. Então, muita trocação aqui, viado. São 18 vivos, mano. É nem queime. Vê se tem... Usou CR7 dentro da casa. Tá trocando pros caras da frente. Tá em cima da casa, viado. Consegue deitar ele, Lopes? Em cima da casa? Vamos ver? Não, não, não. Sem visão, sem visão. Nessa janela de frente pra nós. Tô vendo um embaixo. Outra coisa que eu não gosto, rapaz. Adoro. Ó, caça aí juntinho, ó. Lopes e Tony juntinho. Granada em cima. Uma granada que os caras fazem nele já era, mano. 150 nele. Deitei ele. Boa, Lopes. Deitei dois. Caralho, velho. Amassou o Lopes, viu, mano? Já tô avançando transgência aqui. Tinha muito time. Eu tenho o meu ainda. Tinha mais time lá. Na esquerda. Boa, seu, Zé. Confio. Uma granada só. Uma granada só. Beleza. Tony com 13 gel, mano. Vou avançar a muro, troca. 13 gel, troca. Tem um aqui na casa ainda. Tem um aqui ainda nessa casa verde. Tem um aqui na casa tetra quebrada. Tem um cara aí, ó. Correu, 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 correu. Tão passando o sentido duas maria, troca. Muito cara. Eita, dois caras ainda na mansão, velho. Um tiro, um tiro, um tiro do CS7. Estão querendo pegar a kill. Deitei eu, deitei o CS7. Passando duas maria. Muito miado, gato. Vai passar no 10. Tenta finalizar, Tony. Duas maria. No gelo branco, gelo branco, Lopes. Da esquerda. São 15 caras vivos, velho. Kill no chão, Lopes. Peguei a kill. Boa, boa, boa. Mateu o meu contorno. A gente matou muito cara. Tem, tem. Tô caí, bora, bora, bora. Vamos jogar duas maria, estão trocando, bora. Bora, 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 tô com vocês. Matou muito cara. Meio direito negativa. Ai, viado. O cara jogou muito, velho. Salva ele, dá pra salvar, dá pra salvar ele, velho. Tem que ruxar ele. Vou ruxar nele. Rapaziada, no final da parte, vocês vão conferir qual que foi a nossa posicionada tabela, tá? Um tiro. Eles vieram classificar na tabela, porque a gente pegou. Tô usando kit. Matou, já? Tem o suporte. Boa, bro. Azael foi lá e matou o cara, ó. Quebrei aqui, os cara tão trocando esquerda, viado. Já tem marcando cerca já, troca. Eita aí, DT1, tô avançando aqui mais pela esquerda. Vança, avança, avança. Cara, eu acho que a diferença é só a comunicação, viu, mano? Nem sem dignear. Todo mundo se comunicando, tal. O Lopes, o Azael, o Tony. Cerca da esquerda. Joguei pra direita. Azael se comunica muito, né, cara? Tem cara aí, Azael, parece. Tô ligado. Tá rilando. Vamos comigo, né, cara? Perfeito, mano. Tomei coxas, gado. É essa que eu quero. Ah, epnei. Cara negativo. Mata esse cara, Tony. Matou aí, troca. Fica na parte do Tony, mano. Amassa, amassa, Tony. Boa, Tony. Tetei ele. Nada vindo em mim, viado. Recuei muito. Muita granota na gatinha. Ah, chegou explodindo, viado. Acabou o giro. Só tem mais giro. Eu tô safe, eu tô safe. Pistola, pistola em mim. Tapa. Matou a pistola. Caralho. Minha kill nem contou, mano. Foi boa, Tony. Olha qual que foi a nossa classificação, rapaziada. Ó, rapaziada. Essa foi a classificação, tá? A New Stars conseguiu pegar o primeiro lugar aqui do grupo, tá? Temos aqui a Gate, ficou em quarto. No click, em sexto, tá? Canibals também aqui em décimo primeiro. E tudo foi essa partida, né, mano? Tudo foi essa partida. Foi 17 kills nessa partida. Fizemos 27 pontos. Foi nem 16 kills, não. Achei que tinha sido 16, mas foi 17, cara. E garantimos o primeiro lugar, rapaziada. Comenta aí o que é que você achou. Se inscreve no meu canal. Se inscreve também no canal aqui do Lopes, na descrição. E no canal dos membros do meu time. Tony, Razael, Biel. Beleza? E é isso, rapaziada. Tamo junto. E go no start. Isso, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.